Oi meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar do truque polêmico do batom vermelho embaixo dos olhos Será que funciona? Será que dá certo? Por que que dá certo? Fica aí pra testar junto comigo Bom meninas, aí tem vários, se vocês olharem aqui, talvez aqui na lateral, tem vários vídeos falando sobre o batom vermelho embaixo dos olhos Eu sou muito cética nessas dicas caseiras, se você for ver, é muito difícil eu falar de dica caseira aqui no meu canal Porque, ai não sei, a gente acha que dá muito trabalho, eu prefiro comprar pronto, eu prefiro comprar um produto que resolva o meu problema e pronto Não sou muito de ficar misturando coisa em casa, sabe? Uma ou outra diquinha assim eu gosto, tipo gelo no rosto, água termal na geladeira Mas sabe, quando tem muita coisa que eu preciso fazer pra chegar no resultado final, eu prefiro mil vezes ir no supermercado ou na loja e comprar Eu sou mais prática, não sei gente, é uma coisa minha Mas eu sei que vocês adoram esse tipo de truque Mesmo que você não faça, é bom você saber por quê? Porque se está faltando, se não deu certo, se você está sem seu corretivo preferido Se você está sem seu batom, você consegue se virar Então é um truque que está super, super, super falado na internet Eu queria testar com vocês, mais do que vir aqui contar o truque, como se ele fosse ideia minha E testar com vocês esse truque aqui no meu rosto E aí, lógico, né, eu sou muito estudiosa E eu fui assistir, vi vídeo tanto de menina curiosa, que nem eu, como vídeo de profissionais que sabiam o que estavam fazendo Então, três coisas importantes que eu aprendi Primeiro, batom vermelho Vermelho, gente, não é vinho e não é rosado, é vermelho O meu é até um pouco mais rosadinho do que deveria ser Quanto mais laranja for o seu batom, melhor E se ele for laranja, é bom também Se você tiver um batom laranja, funciona do mesmo jeito Outra coisa, não pode ser mate, gente Batom líquido, batom mate, não vai funcionar Lembra de pegar um batom cremoso Porque você vai precisar aderir esse batom à pele Você vai precisar fazer com que esse batom incorpore na sua pele Se você passar o mate, gente, vai brodar tudo Vai ficar horrível, vai ficar uma camada grossa Você não vai conseguir cobrir Então, lembra de usar o batom cremoso Terceira coisa, gente Nada de exagero Não é a quantidade de batom que vai resolver o seu problema É o pigmento que tá aqui que vai resolver o seu problema É a cor laranja que tá aqui que vai resolver o seu problema Por quê? Porque existe uma cartela de cor Que cor com cor dá cor neutra Então, uma cor com a outra neutraliza É aquilo que acontece com o nosso cabelo, etc, etc Então, eu não sou especialista Não vou ficar dando aula sobre isso Se você procurar na internet outros vídeos de maquiadoras Aqui, elas vão conseguir explicar muito melhor pra vocês Mas, vermelho com o roxo Com o amarelo que vem por cima Teoricamente, essa misturinha aí Dá neutralização Então, a gente consegue esconder as olheiras Então, é por isso que esse truque dá certo, gente É por isso que funciona Mas, eu vou testar aqui com vocês Pra vocês verem se vocês acharam que tá diferente Esse olho desse ou esse E os erros que eu cometi no caminho Bom, tô aqui sem nada Com o meu rosto totalmente limpo E ó, eu não tenho muito olheira Mas eu tenho um pouquinho aqui, assim, ó Principalmente assim, aqui Não sou muito de batom vermelho, tá? Eu tenho três opções de batons aqui Ó, e eu sinceramente acho Que nenhuma delas é a opção correta Para fazer isso Eu acho que eu precisava de um batom Um pouco mais Alaranjado Então, eu vou usar esse aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou passar só em um olho, tá? E no outro eu vou passar o corretivo E a base normal Pra vocês verem a diferença Tô bem em dúvida em qual batom usar, gente Eu acho que eu vou fazer uma mistura Desse com esse Pra ver se eu consigo um tom mais alaranjado Então, ó Dá batidinha, assim, ó É melhor E assim, gente Isso tudo que eu tô falando pra vocês É tudo técnica Que eu assisti na internet, tá? Eu nunca fiz isso É a primeira vez que eu vou testar Vou pegar o espelho aqui pra me ajudar Fiquei aqui Não consigo enxergar Acho que eu fui demais aqui, né? Só vou passar um pouquinho Daquele outro lá Maluquice total, né? Gente, isso aqui é importante falar Não é um truque Não é uma técnica de maquiagem Isso aqui é um truque É pra quem tem muita olheira Pra quem tem olheira muito forte Que se sente muito incomodado com essa olheira E não consegue disfarçar só com corretivo Foi um truque que o pessoal inventou Juntou com técnica de maquiagem Eu não sou maquiadora Eu só tô aqui testando o método junto com vocês E agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu corretivo Que é o da Nars Que é o corretivo que eu amo Que é o Concealer A minha cor... Ai, meu Deus A minha cor é o Miriam 1 Eu não queria passar em cima do vermelho Mas tudo bem Eu vou passar assim Pra ver se não pega muito Sumiu a esponjinha, gente Se eu achar, depois eu passo Vou passar com essa aqui mesmo, tá? E tá vendo? Quanto mais forte for essa cor Do batom que você for passar Mais difícil vai ficar Você esconder Esse vermelho no seu rosto E quanto mais branquinha você for Também Mais difícil vai ser Vamos ver Eu acho que eu decidi mais Esse vermelho, né? Acho que eu devia ter passado Só na olheira mesmo E o que eu vi? Que o importante é deixar esse tom Esse coralzinho, sabe? É esse que é importante Que é esse coral Que faz a sombra A olheira sumir do seu rosto Já ficou um rosê Que aparentemente já escondeu a minha A minha olheira Minha mini olheira Mas aí você vai falar Tá bom, esse negócio tá laranja Que que adiantou? Mas vou passar a minha base Da True Matte Matte Da L'Oreal Que eu já falei pra vocês No vídeo do Preferidos E vou passar aqui Por cima Dessa parte Que ficou Alaranjadinha E também vou passar O corretivo E a base Do lado de cá Então Vamos lá Passei a base Também aqui Rente ao olho Pra vocês Não falarem Que eu roubei E ó Dá pra ver Uma diferença Bem boa Né gente Parece que esse olho aqui Tá muito menos fundo Do que esse aqui Não dá essa impressão? Que esse olho Tá mais fundo Do que esse Então Acho que o vermelho Realmente Escondeu um pouco mais As minhas olheiras Nesse lado aqui Olha que legal Tá vendo? Aqui ó Eu ainda tô com essa marquinha Aqui que eu tenho Meio roxinha Aqui ela sumiu quase Que completamente Muito legal gente Muito, muito, muito Muito legal Acho que o ideal É que existisse Um corretivo Desse tom aqui Esse tom coral Que Desse essa cobertura Essa pigmentação E escondesse As olheiras Que a gente tem Embaixo do olho Mas esse corretivo É quase impossível De ser feito Porque ele não tem Toda essa pigmentação Pelo menos Vendidas no mercado Não tem toda essa pigmentação E aí na hora Que você passa Um corretivo coral Ele meio que some Na sua pele E meio que fica transparente Então ele não te dá Essa cobertura Que o batom dá Por que que o batom funciona? Porque ele tem Pigmentação Mas se você for Muito clarinha Que nem eu Se você vier aqui Passar esse batom aqui Que nem uma doida Aqui embaixo Você não vai conseguir cobrir Vocês viram que eu quase Tive dificuldade de cobrir E quanto mais batom você colocar Mais corretivo Você vai ter que pôr E mais base Você vai ter que pôr Aí o acabamento Da maquiagem Vai ficar feio E você vai ficar com excesso De maquiagem no seu rosto Gente Método aprovado Eu gostei do resultado Gente Achei bem Bem legal Acho que eu vou aderir Talvez eu não passe Tudo isso que eu passei Dessa vez Vou passar bem aqui Só assim Onde eu tenho Esse vinco mais forte E não vou fazer o triângulo Nada Também não vou vir pra cá Com o meu vinho Mas se você tiver mais olheira Você pode caprichar um pouquinho mais Gostei do método Vou inclusive Falar pra minhas amigas Eu tenho umas amigas aí Que tem um pouco de problema Com a olheira Vou contar pra elas Porque gostei bastante Do resultado Se você já fez Conta pra mim Se você fez Se você gostou do resultado Se você teve algum problema Me conta aí Deu certo Não deu certo Tenta fazer em casa E me conta O que você achou Se você achou Que deu resultado E se vocês acharam Que na câmera Também tá dando o mesmo resultado Que eu tô vendo aqui Ou se vocês acharam Que tá a mesma coisa Me conta Certo? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Com essa diquinha mais rápida Esse teste, né? Na verdade Essa dica não é minha Não fui eu que inventei Mas é um teste Que eu queria fazer Junto com vocês E que eu achei super legal Deu like se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Não esquece de se inscrever E acompanhe o Instagram O blog e o Face Se você tem Snapchat Vou deixar o símbolo aqui pra vocês Se vocês abrirem seu Snapchat E apontarem pra esse símbolo Ele já me adiciona automaticamente Mas se você preferir Digitar Sabrina DTB Está aqui embaixo pra vocês Um super beijo Obrigada por ter assistido Até o próximo Tchau, tchau Tchau